Quanta saudade De madeira era minha inspiração Hoje tão longe a vida aqui na cidade Eu recordo com saudade a minha querida infância Tenho uma esposa, os filhos e a viola Cantando eles me consola, ele dá mais esperança Quanta saudade, venho da nossa fazenda Os gatos e a moenda, o Lujol e o Ribeirão A escolinha, tão humilde e tão modesta Nas nossas noites de festa, vem no coração João O Lujol e o Ribeirão 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 O Lujol e o Ribeirão